E falando em festa, o Festival do Folclore de Olímpia continua nessa segunda-feira. São 14 grupos que se apresentam hoje. Vamos ver. Entre eles está o grupo para-folclórico Frutos do Pará. No show serão apresentadas danças típicas e folclóricas que mostram a diversidade dos costumes de vários municípios paraenses. A apresentação é a partir das 8 horas da noite no palco Maria Jesus de Miranda. Logo em seguida, quem sobe ao palco é a Companhia de Ritmos e Danças Populares de Fortaleza, Ceará. O grupo profissional levanta a bandeira da cultura e representa o Ceará em diversos festivais nacionais e internacionais. A companhia tem como objetivo estimular crianças, jovens e adultos a pesquisar e divulgar a cultura. A apresentação também será realizada no palco Maria Jesus de Miranda.